Acabou a desculpa para quem fala, não tenho dinheiro, não posso deixar a casa mais bonita. Acabou então. Acabou. Por quê? Porque agora nós estamos fazendo o primeiro pagamento só para 60 dias, em janeiro só. Só para janeiro, gente, presta atenção. E pode parcelar ainda em quantas vezes? Em 8 vezes sem juros. 8 sem juros. Então para para pensar, vai receber a família agora no Natal, você não vai ficar sentado nesse estofado aí que a tua avó via repórter essa. Claro que não, porque vai vir para a Espaço Decor e vai fazer uma boa compra. Isso aí, Diego. Primeiro pagamento para janeiro. Isso, em 8 vezes sem juros. Está esperando o quê? Vem para a Espaço Decor. Isso aí.